Estamos começando mais uma live da Vogue Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou a Laís Franklin, produtora de conteúdo de cultura e lifestyle da Vogue. Hoje o nosso papo vai ser com a Cléo, atriz e cantora divina maravilhosa. O nosso papo hoje vai ter como tema central autoestima e amor próprio. Então, enquanto vocês entram na live, e a Cléo também, eu vou comentar, fixar aqui o comentário do tema da live, pra quem estiver entrando acompanhar o nosso papo. Prontinho. Lembrando que se vocês tiverem perguntas, é só mandar aqui embaixo pela caixa de perguntas, pelo ponto de interrogação, que ao longo do papo eu vou selecionando algumas, e que nós estamos ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, então dá pra acompanhar pelas duas plataformas. Vamos ver se a Cléo já tá por aqui. Oiê, tudo bem? Tudo bem, Laís? Tudo certo. Como que você tá hoje? Tô bem. Hoje foi um dia mais cansativo, assim, mas eu tô... Tô bem. E você? Bem é relativo, né? Bem é relativo, bem é um conceito amplo, eu diria. Bem é um conceito amplo, e assim, pra mim, acho que depende da hora do dia. Tem momento do dia que eu tô bem, tem momento que eu tô mais ou menos, eu tô meio oscilando, assim. Você tá oscilando também? Tô, tô bem oscilante. Hoje, mais cedo, foi um dia mais difícil, assim, emocionalmente pesado, sabe? Sem a motiva aparente. Mas aí eu dormi um pouquinho, agora é tarde, e foi bom. Eu tenho me deixado dormir nessa quarentena. Descansar de verdade, né? É, tô dormindo. Tá sempre que alerta dos sinais, assim, né? Porque o corpo vai dando sinais, a gente vai dando sinais, e tá sempre que... Vai, com certeza. Tá de olho. Eu vou só aqui dar uma olhadinha pra ver se tá tudo certo na nossa conexão com o Facebook. Eu tô olhando aqui na tela do computador pra ver se tá tudo ok. Está tudo ok. Bom, Cléo, hoje o nosso papo é muito sobre autoestima e amor próprio. Eu queria começar por um textinho desse livro que eu tava lendo seu. Livro da Iada, maravilhoso. Eu decido ser eu. Que tem um depoimento seu. E acho que seria um jeito legal da gente abrir esse nosso papo. Você deu um depoimento desse livro, e nele você começa falando. Tudo começou quando eu aceitei que a tão sonhada liberdade emocional não era um fim em si. Era um caminho. Como é que você fez esse seu caminho, Cléo? Nossa, é tão difícil de escrever porque as coisas emocionais, elas não são palpáveis, né? Elas estão dentro da gente. Mas eu acho que entender a liberdade emocional pra mim é justamente poder estar bem um dia, não estar bem no outro. Poder falar em público que hoje não foi um dia bom e não ter muito porquê. com as pessoas ao meu redor sentir que... E também escolher pessoas que respeitem os meus estados emocionais e não fiquem me julgando. Isso é muito importante. Porque é importante a gente ter... Que os nossos amigos e a nossa família sirvam como rede de apoio. Como a gente tem que servir pros outros também, sabe? Perfeito. Então, eu acho que o meu processo vai por aí. E como é que tem sido, assim, a sua jornada em relação ao amor próprio? Você sempre se amou? Foi uma construção? Como é que você lida com isso? Nossa, foi uma super construção, assim. Eu me odiava, né? Nem que eu não me amava. Eu me odiava mesmo. E aí eu fui entendendo que isso era a coisa mais nociva que eu podia fazer pra mim. Porque as pessoas que eu amava, eu tinha tanta generosidade, eu tinha tanta paciência, eu tinha tanta disponibilidade emocional e pra mim eu não tinha. E fui entendendo isso através da terapia, através da vida mesmo, das coisas que aconteciam. E acho que... É sempre um processo de pensar muito, analisar muito, autoanálise. Mas eu acho que é natural também ter dias que a gente gosta muito da gente, tem dias que a gente não gosta. Eu só acho que se odiar é muito tóxico. Então, vamos tentar alternar em se amar muito. Eu me amo tanto, mas não se odiar. Se você tá se odiando, então talvez você tenha que fazer alguma coisa sobre isso. Não, é muito louco isso que você falou de se odiar. E como, muitas vezes, essa pressão de fora, assim, a gente, às vezes, deixa coisas, uma frase ou uma pessoa tomar conta da gente, assim, né? E como é poderoso pro mal, nesse sentido, assim, como que tem que estar falecido e ter uma base emocional. Acho que você falou de base emocional é muito grande, assim, muito importante nesse sentido de estar bem com você e de ter pessoas ao seu redor que sejam um apoio mesmo, né? E não um julgamento. Acho que é um pouquinho de... Tem uma coisa também de, você falou isso, de quando você botar a cabeça no travesseiro, você ter tranquilidade do que você está fazendo. Então, se tem um monte de gente que não gosta ou se você viu uma pessoa falando alguma coisa que você sente que é negativa sobre você ou sobre o que você está fazendo, pelo menos uma pessoa vai estar de acordo com você. E se não tiver você estando de acordo com você, sabendo por que que você está fazendo, pra que que você está fazendo, se você faria alguma coisa diferente, é o que importa no fim das contas, eu acho. Não, vocal. É exatamente isso. E, assim, é muito duro não gostar de você mesma, né? Isso que você falou, assim, essa palavra ódio é tão forte, mas queria entender se teve alguma pessoa ou algum livro, alguma coisa que você teve contato que foi muito marcante nesse seu processo de auto-amor e de auto-estima, de aumento de auto-estima. Teve alguma coisa, assim, que foi muito marcante pra você? Muitas coisas, na verdade. Nunca uma coisa só, né? Tem isso também. Não, é. Eu descobri, quando eu descobri o feminismo, isso me ajudou muito. Eu comecei a seguir vários perfis e conhecer pessoas estudiosas do assunto. acho que outras mulheres me ajudaram. O fato de seguir outras mulheres que tenham noção do quanto a gente é ensinada a se odiar e como isso é uma coisa incutida na gente, que não é natural, foi muito bom pra mim. Isso me ajudou muito. Acho que, eu diria que outras mulheres. Não, e que lindo, assim, que é muito sobre perceber que a sua dor não é solitária. É. Eu lembro que eu senti muito isso, assim, logo quando eu entrei pra faculdade, que era bem na época que no Facebook estavam tendo alguns grupos, assim, tipo, grupos de mulheres, grupos de mulheres falando sobre sexo, e eram coisas que, assim, eu nunca tinha falado na minha vida e não falava com as meninas no corredor, mas naquele grupo de Facebook era liberado e aí todo mundo falava e eu ficava, gente, por que a gente não fala sobre isso pessoalmente, assim, quantas, falei isso pra dizer, assim, quantas barreiras que não são colocadas, né, assim, no diálogo e na conversa, quantos anos as pessoas passam, muitas mulheres, assim, tem muito esse dizer, assim, quanta mulher incrível tá sofrendo por cara bosta ou nada a ver para que valem a pena. Cara ou mulher, enfim, por pessoas que não valem a pena. Mas acho lindo isso de você ter se apoiado em outras mulheres. E como é que tem especificamente nesse momento de quarentena que a gente tá passando ainda de isolamento social, o que que esse período tem te ensinado? Eu acho que eu, assim, ah, não, teve uma coisa que eu comecei a fazer que eu tinha parado, que eu voltei a treinar, porque é uma coisa que me faz muito bem mentalmente, emocionalmente. me ajuda a gastar uma energia excessiva que às vezes eu tenho... Acumulada. É acumulada, exatamente. Eu sei que eu sou igual, eu sou mega aceleradíssima, assim, faz um treino e dá uma carregada um pouco. Dá uma ajudada. É. Eu tô, eu comecei a me alimentar melhor também, comecei a fazer acompanhamento remoto com outro médico. e tô focada nessa coisa de me alimentar melhor, na minha saúde. Continuo me tratando com o meu terapeuta, que tá em São Paulo. O que mais? Eu não desenvolvi nenhuma coisa mirabolante que eu não fazia antes, não, mas acho que eu tenho... Tenho dormido. Não, e tem feitonha que eu tô vendo, assim, a minha continua, gente, mas assim, a sua está um escândalo que eu não consigo parar de olhar pra ela no primeiro minuto. Obrigada. Maravilhosa. Não, e assim, bom, eu tava dando uma olhada, enfim, dando uma pesquisada antes da gente conversar. Queria saber, Cléo, como é que você lida hoje com impressão estética e como você já lidou, assim, de jeitos difíceis ou que você não gostaria de lidar mais, o que você tem feito pra que isso, essa pressão estética, quando eu digo, que vem muito das redes sociais, que é um contato muito direto, que as pessoas muito, não só dos elegantes, mas... Cruéis mesmo. Cruéis, exato. Essa é a palavra. Cruéis. Infelizmente, ainda tem muito disso. Como é que você lida com isso, Cléo? Cara, eu acho que hoje em dia eu lido bem melhor. Como eu disse, eu tenho uma rede de apoio, então isso me ajudou muito quando eu passei por essa... por essa chuva de porradaria de gente achando que eu não... Enfim, que eu não podia engordar. No fundo era isso. Mas eu sofro quando... Hoje em dia, me dói muito quando eu vejo outras mulheres passando por isso sem nem saber o que elas estão passando, sabe? Tipo, totalmente reféns da coisa, assim, e sofrendo por isso. Porque muita gente não tem rede de apoio. Muita gente tem que lidar sozinha com esse julgamento cruel. Essa caixa impossível da gente habitar dentro. Que é essa expectativa que as pessoas têm da gente. Não, e que é assim, uma expectativa irreal, colocada em cópia de reais. Eu tô aqui, tava vendo uma... A gente tem uma colunista que se chama Ju Ferraz, maravilhosa, e a coluna... Eu amo a Ju. A Ju é incrível. Ela é minha amiga, eu amo ela. Falo com ela todos os dias, Ju, um beijo, se você estiver assistindo essa live. Ju, um beijo! Vou até ligar os comentários de novo aqui. Porque a coluna dela dessa semana no Vogue Gente, que é esse espaço no site colaborativo que a gente tem pra ampliar a conversa, falou exatamente sobre... Que a gente precisa conversar sobre gordofobia muito ainda. E que existe ali esse tribunal da internet que parece estar sempre a postos pra acabar com a autoestima que a gente constrói a duras penas. E aqui tô parafraseando ela. É muito isso, né? De uma construção de autoestima diária e que a qualquer momento pode ruir por um comentário maldoso, né? Como é que você tem se blindado disso? Cara, eu não consigo me blindar muito disso, na verdade. Porque eu tenho que ler os comentários, né? Eu troco muito. A minha presença no digital tem muito a ver com troca, assim. E aí, para isso, eu tenho que ler o que as pessoas comentam, escrevem, pensam, acham. Então, eu tive que... É isso. Eu me apoio na minha rede de apoio. Eu faço uma autoanálise e converso comigo também sobre a opinião das pessoas e a opinião das pessoas. cada um tem direito de achar o que quiser. Isso não quer dizer que seja verdade sobre mim. E eu não tenho que compartilhar de nada que as pessoas pensam. Nem para o bom, nem para o ruim. E no final das contas, é isso. Só você sabe quem você é, né? O problema é só quando isso começa a ter um impacto negativo para você socialmente, profissionalmente, economicamente. Aí, eu acho que pode ficar uma coisa mais grave, assim. Mas, graças a Deus, com tudo que aconteceu e eu tendo esse espaço para poder falar e tendo uma equipe que está muito do meu lado, assim, eu acho que a gente conseguiu reverter um pouco essa situação e eu não vejo mais tanto discurso de ódio em relação a mim. Tem, mas menos. Não, ainda bem. E quando você falou isso de... Enfim, eu tinha notado aqui uma frase sua que me lembrou muito desse caso da Adele recente. Que, assim, você não pode engordar e nem emagrecer. Porque a Adele que emagreceu, vocês começaram a julgar ela por ela ter emagrecido e, tipo, não é mais você, como assim? Então, assim, essa expectativa é uma coisa muito irreal, assim, né? E acho que cada vez mais quando você vai mostrando... Enfim, não vou nem falar fraquezas, mas, assim, mostrando um lado mais humano mesmo, talvez vá quebrando um pouco essa distância ou essa pretensa... Esse pretensa padrão que todo mundo é aqui, né? E coloca outra pessoa. E você sendo uma... uma atriz, uma cantora, uma pessoa da mídia que está sempre em contato com isso. Imagino que seja constante, diário, enfim, né? E... queria entender o que que, nesse momento de quarentena, o que que você teve que se reinventar profissionalmente? O que que você... Como é que tem sido esse momento? Se teve alguma coisa que você teve que adaptar? Como é que tem sido? É, a gente teve que adaptar muita coisa, mas, no início da quarentena, eu e alguns amigos que trabalham comigo, a gente falou, cara, eu não vou conseguir ficar sozinha, isolada, isso vai fazer muito mal para a minha saúde mental. Vamos ficar junto? E aí a gente alugou uma casa e estamos junto aqui em Brasília. Então a gente consegue manter uma rotina de trabalho porque todo mundo ama muito o que faz, assim, a gente tem o privilégio de poder manter uma rotina de trabalho, mesmo que seja mais devagar, mesmo que seja remotamente, a gente consegue manter a parte digital super fluindo, assim, sem rodo. O que dificultou um pouco foi alguns projetos que a gente tinha para o Cléu On Demand, porque precisava, enfim, de set, de muita gente envolvida e aí não tinha como. O processo do álbum que eu queria lançar esse ano, que a gente ainda vai tentar, mas também é um processo que ficou mais ralentado. É isso, não deu para a gente continuar tudo na velocidade que estava, mas algumas coisas sim. Mas e em questão de música mesmo, não tem sido um momento que, sei lá, criativamente está fluindo para você? Você tem escrito, pensado? Como é que tem sido esse momento? Cara, eu tenho escrito, mas eu tenho escrito mais em forma de diário, mais para organizar meus pensamentos, para eu me ver de fora, do que música. Eu não tenho escrito música. Eu acho que eu não estou muito criativa nessa quarentena. mas você já fazia diário? Ou foi uma coisa que começou que tem que ter ajudado a lidar com esse mundo que a gente está? Não, eu sempre escrevi desde pequena, desde uns 12 anos. Eu comecei a escrever música, na verdade, com 12 anos, letras, essas coisas. Mas eu sempre escrevia em forma de diário também, porque me ajudava muito. Eu ficava muito sozinha com os meus pensamentos e a minha cabeça, sou libriana, então a minha cabeça vira uma zona. E aí, me ajudava a ter mais organização mental. Então, é um hábito que eu tenho. Às vezes eu escrevo mais, às vezes eu escrevo menos. Agora, esse mês, eu tenho escrito bem pouco, mas teve um mês que eu estava escrevendo bastante. Mas sobre o que você escreve? Obviamente, sem entrar nos detalhes do diário. o que você pode falar? Pode falar. Eu escrevo muito assim, as situações que acontecem no dia e como eu me sinto em relação a elas. Se tem alguma coisa que me incomodou. Se eu repito algum padrão que eu não queria repetir. E aí, escrevendo aquilo me ajuda a ver um pouco de fora. Pensamentos, vontades, elocubrações, devagar tudo. Demais. Como eu desativei os comentários, gente, tem muitas perguntas. Eu vou começar a selecionar. Deixa eu ver alguma aqui. Muitas pessoas falando. Que bom, né? Vamos lá. A Raíssa perguntou como que você faz para não ligar para a opinião dos outros em relação à sua aparência e como você fez para levar ainda mais a sua autoestima nos últimos tempos. Que cortou o finalzinho da conversa. Eu acho é difícil não ligar para o que os outros pensam. É difícil. Porque normalmente quando um monte de gente pensa uma coisa sobre você, aquilo tem um impacto. E aí, às vezes, você começa a acreditar nessas pessoas. Mas no meu caso, eu me cerquei de pessoas muito boas e faço muita terapia. foco muito no conceito de eu faria diferente? Eu poderia ter feito diferente? Eu poderia fazer melhor? Ou alguma coisa assim? Se eu deito minha cabeça no travesseiro e estou tranquila, minha consciência está limpa, eu acho que isso vai me dando força para também ignorar as coisas negativas que falam de mim. E a minha autoestima ela é bem oscilante assim, ela não é não sei se é uma boa autoestima, eu acho que é uma autoestima normal, tem dias que eu seguro a onda, tem dias que eu não seguro, mas eu acho que é um processo, é isso, é entender o que te faz bem, o que você gosta, às vezes são pequenas coisas, às vezes é uma comida, às vezes é uma série, às vezes é deitar um pouquinho, às vezes é uma máscara facial que você vai fazer, às vezes é um é falar com um amigo, é ajudar alguém, é ir criando novas memórias de coisas positivas de você com você, eu acho que isso é importante. Não, é total sobre isso, e aí já puxando um pouco sobre essas pequenas coisas do dia que você falou, a Sá me perguntou como que você exercita a sua saúde mental diária, você tem tido algum tipo de ritual, de momento seu, assim, que, por exemplo, vou falar o meu especificamente, eu tenho uma coisa, como trabalho muito com o celular, o tempo todo, tem uma regra que eu não mexo no celular até eu levanto, abro a janela, deixo entrar a luz, falo lá, bom dia a dia, e aí eu pego no celular. Entendi. Alguma coisa do tipo, assim, que te ajude no dia a dia? Cara, eu acho que ler me faz muito bem, tem um livro que o meu terapeuta me indicou que chama Saia da sua mente e entre na sua vida, que eu leio de vez em quando, é a única coisa que eu tô conseguindo ler, que eu trouxe livros de autores que eu amo e não tô conseguindo, mas esse eu tô conseguindo ler, tá sendo ótimo pra mim, ver série, ver filme, às vezes repetir, filme que me faz se sentir bem, fazer exercício me ajuda muito. Sério, o exercício físico ele ajuda na minha saúde mental. Então, acho que essas coisas. Não, total, de dar uma ligada mesmo, focar ali no exercício, dar uma mega ajudada. A gente não aponta da quantidade de perguntas de muita gente falando que você é maravilhosa, perguntando se você vai voltar para as novelas. Cléo, você vai parar de atuar em novelas? Não, eu não quero parar de atuar em novelas, mas as pessoas têm que me chamar. Disponível, inclusive. Gente, me chamem. Tem algum autor, assim, que você sempre teve vontade de fazer novela de tal pessoa ou contracionar com alguém que você ainda não tenha contracionado? difícil porque você já fez tanta coisa, mas assim, já que a gente entrou nesse assunto de novela, tem algum sonho que você tem em relação à novela que você tem a vontade de fazer? Ah, eu acho que eu gostaria de interpretar um personagem bem desconstruído, assim. Acho que seria interessante. Desconstruído em que sentido? Desconstruído de ser uma pessoa mais... Que não tenha um foco em beleza ou em sensualidade ou alguma coisa assim. Costumam te colocar nessa caixinha ali da mulher sensual da... Tem essa... É. E vamos falar de profundidade, não é mesmo? Existe muito mais. É, pois é. Uma Cléo que quer ser explorada no sentido... Explorada. Explorada. Não, mas é que existem tantas facetas, né? Dentro de todo mundo. E como artista, você gosta de explorar isso. Eu tento explorar todas as minhas facetas comigo, com a minha equipe. Sempre quando eu posso. Mas pra eu fazer uma novela, aí eu preciso realmente dos autores e dos diretores me quererem lá. Não adianta eu querer. E você, você acha que no campo da música você tem conseguido apresentar essas outras facetas de um jeito que seja mais autoral, a sua cara, o ensino que você quer passar? Que mensagem você tem tentado passar com a sua música, enfim? Olha, ultimamente eu tenho pensado em falar sobre superações. Mas o meu processo... Eu comecei muito autoral, mas eu estava muito acostumada a escrever em inglês, porque eu fui alfabetizada em português e em inglês. Mas aí eu fui entendendo que eu teria que começar a aprender a compor em português. Então o meu processo foi mais de passar pro português, de entender como seriam as melodias que eu queria em português, que às vezes funcionam mais em inglês do que em português. mas com Queima, por exemplo, que foi a última música que eu lancei, a ideia era falar sobre sobre essa caça às bruxas, sobre esse nível de expectativa que tem sobre nós mulheres e que se a gente não preenche essa caixa, então as pessoas acham que podem queimar a gente moralmente, emocionalmente, psicologicamente. E assim, pra esse novo álbum, você falou que talvez o da Saia é esse ano, vamos ver como é que vai ser o próximo capítulo. Tomara. Tá, pra gente. E como é que tem sido construído um álbum nesse momento de pandemia, né, que a gente tá fazendo? Bom, eu tinha feito antes de começar a quarentena, a gente já tinha feito alguns acampamentos criativos, que é onde a gente reúne compositores, fala sobre temas, é uma grande terapia em grupo, um grande tabato coletivo, um grande, e aí a gente já tinha escrito bastante coisa, assim, agora a gente só precisa colocar voz e produzir. Então, a gente tá... Não, pode falar. Pode falar. Fala, fala, fala. Eu só ia concluir. E a dúvida era assim, se você chegou a adicionar alguma coisa nova por conta desse momento de pandemia, ou se você, sei lá, ia tomar um caminho e tomou outro por esse momento que a gente tá? Se ele vai estar refletido de algum jeito no seu álbum, essa questão do isolamento, enfim. Cara, acho que de alguma forma, sim, né, não tem muito como você ser afetada por uma coisa e aquilo não refletir no seu trabalho, principalmente quando você lida com arte, assim. mas eu não escrevi nada de novo por enquanto. É, são coisas passadas, assim. É, não muito passadas, é tipo, quando que começou? Já nem sei mais, gente. Olha, meados de março que... É, foi março. Então, foi logo antes, assim. Início de março a gente tava fazendo acampamento ainda. É, então vamos aguardar, mas tem algum mês, alguma previsão, algo assim, nome, alguma coisa que você pode dar pra gente de... Eu tenho um nome, mas eu não posso falar. Bom, vou tentar... Vamos lá. Tem, assim, algum... Alguma ferida que foi cicatrizada com esse álbum ou algum tema, alguma coisa que tenha sido muito difícil pra você que você tá falando pela primeira vez nesse álbum em alguma música? Ai, tem. Tem, acho que como desde pequena eu sempre tive no olhar público, eu tenho muitas feridas em relação a isso, ao julgamento dos outros, a coisas que fizeram com a minha família, coisas assim que me deixaram de um jeito e que às vezes falar disso de forma simbólica ou figurativa ajuda a curar porque a arte cura mesmo, né? E aí, quando você canta, aquilo já não é mais só seu, então é como se você tirasse de você e se libertasse um pouco, sabe? Com certeza. Tem me ajudado muito. Tudo que eu faço, assim, como artista, tanto no audiovisual quanto na música, são oportunidades pra eu poder curar várias coisas, assim. Qual foi a última ferida que a música te curou especificamente? É... A última foi sobre... Eu botei a voz numa música que a Alice Caini mandou pra mim e que era perfeita pra ser que eu que tinha escrito, assim. Foi muito perfeita. Que demais essa conexão. É, a Alice é foda, cara. Eu sou apaixonada por ela. A gente fez um... Ela tem uma música que eu amo que chama Sozinha e ela me convidou pra fazer um remix e a gente fazer um feat numa música que ela já tinha feito. É... Ela já foi no estúdio pra ouvir minhas coisas. Ela é, assim... É uma das artistas mais talentosas que eu acho que a gente tem. E ela escreveu essa música com uma letra tão foda, assim. Um ritmo tão foda. Uma melodia tão foda. pra mim é sobre quando você é uma pessoa muito independente as pessoas acham que você é inalcançável ou que você aguenta tudo. É... Ou por ser mulher você tem que saber fazer tudo ao mesmo tempo e ser forte e aguentar isso e aguentar aquilo. Isso causa certas feridas e eu acho que algumas dessas tão sendo curadas pós cantar essa música dela. Não, que demais. Você falou isso de ser forte. É muito... É muito isso, assim, né? Esse mito de que a mulher tem que dar conta de tudo e que ela tem que dar conta de tudo e tudo mais. É... Eu sei que você tá com amigos e ainda bem mas como que você tem lidado com solitude? Você se dá bem consigo mesma com a sua própria companhia? Me doa. Eu gosto de estar sozinha. É... Gosto muito, na verdade. Me dou super bem sozinha. Mas eu tô numa fase que eu tô... Eu tive que descobrir... Eu sozinha. Porque eu era muito dependente dos outros. E aí eu me apaixonei por ficar sozinha. E agora eu tô... Sabe? E agora eu tô... Por que que eu nunca fiz isso antes? Eu comi no meio de braço. É, mas aí eu acho que eu fiquei muito extrema nesse lugar assim de... Eu sozinha. Então agora eu tô reencontrando esse meu lugar emocional de gostar de estar com os outros. De gostar de trocar. De poder ficar interdependente amorosamente dos outros. Mas eu me dou bem sozinha. É, demais. E como é que tá seu coração nesse momento? Como é que você tem dado então que você tem falado de estar interdependente em relação aos outros? Cara, eu tô muito apaixonada pelos meus amigos. Cada vez mais eu vejo que... Minha mãe sempre me falou isso. Quem tem amigos tem tudo. É... E é verdade, assim. Acho que são as coisas mais preciosas da... da minha vida. Não. Nem me fala. Eu tô com tanta saudade dos meus, assim. Sério. Morrendo de saudade de outros que eu não posso ver, né? Não, é assim. E é mais... É engraçado que tem pessoas que até estavam próximas fisicamente mas que só pelo fato de não poder ver parece que eu tenho falado até mais com alguns amigos que eu tinha menos contato que estavam por aí, assim. Um bairro de distância mas agora que ninguém pode se ver mesmo. Quer dizer, agora. Mas já... É, há um tempinho. Outro mesmo. Mas que aí você dá realmente esse valor, assim. Do encontro, do afeto. Saudade às pessoas, assim. Quem que você tá com muita vontade? Qual que vai ser a primeira pessoa que você vai abraçar depois que esse momento passar? Nossa, cara. São várias pessoas e tá cada uma num canto. Ou seja? Tem uma parte da minha família de São Paulo que eu tô com muita saudade do meu pai e meus irmãos. O Gabriel Rocha que é o Leite de Nada que é um dos meus melhores amigos. Eu tô com muita saudade dele. Ah, é que me vem, assim, de primeira na cabeça. Acho que eles. Isso, tem que ser quem vem de primeira. Vamos lá. É isso mesmo. É quem vem de primeira, querida. Pelo menos hoje. Pode ser que amanhã muda. Vamos lá. Muita gente perguntando como você tem reagido a esse momento da pandemia. Você já falou um pouquinho sobre isso. Mas, enfim. Eu acho que é isso. Eu tenho muita sorte de poder estar com pessoas que eu confio, que me amam do jeito que eu sou e que eu amo elas do jeito que elas são. É uma troca muito fértil. Então, é um ambiente muito fértil. Me dói muito, obviamente, as notícias das mortes porque eu fico pensando caramba, você perder uma pessoa agora, sabe? Já é horrível você perder alguém. Aí você perder alguém agora, você não pode ver a pessoa. Deus me livre. Então, essas notícias têm me causado bastante angústia. mas, fora isso, acho que eu tô levando bem. Ó, a gente não vai conseguir selecionar tantas porque tem realmente, nossa, tem mais de 50. Cada vez que eu olho, tem mais uma. Se o fato de você ser considerada sexy symbol corroborou pra essa pressão com o corpo. Eu acho que sim, né? Porque existe um imaginário louco de que pra você ser sexy você tem que estar dentro de um padrão, um corpo específico, não ter celulite, não ter banha, não ter tamanho, CP, ou alguma coisa assim. Então, acho que sim, contribuiu. E o que é pra você ser sexy? O que você considera sexy hoje? Você, Cléo? Cara, às vezes é um olhar, às vezes é um jeito de falar, um jeito de parar, um jeito de andar, um pensamento. Inteligência, eu acho muito sexy. Empatia, eu acho muito sexy. Ah, mas tem que ter um negócio ali, meio... alguma coisa. Ai, ai, que demais. É muito divertida, Cléo. Sério. Gente, vamos lá, vou tentar selecionar agora aqui mais uma pergunta. Ah, a Helene perguntou o que que te deixa com a autoestima lá em cima? Tem alguma coisa que assim, sei lá, é um clipe ou uma pessoa, uma música que você escuta que tipo, ah, te deixa muito bem e autoestral? Qualquer coisa da Rihanna. Também como... Qualquer coisa da Rihanna, eu sempre penso, o que que a Rihanna faria? Ou eu boto uma música dela, eu boto que te better have my money. Sabe? Eu boto nessa situação. Vamos pensar. É um ótimo mantra, confesso. Ai, ai. Ó, voltei com os comentários. Mas deixa eu ver se tem mais... Ah, ó, a Vanessa perguntou se você tem se engajado em alguma ação social específica, se você tem entrado em contato com alguma ação social nesse período de pandemia. Cara, algumas. Inclusive, eu quero parabenizar todo mundo que está tendo essa iniciativa de conseguir conseguir mobilizar tanta gente para ajudar os outros, sabe? Por exemplo, o Mídia Ninja é um perfil que mobiliza muita gente. O René Silva da Voz da Comunidade, o Alma Preta Jornalismo, eles têm várias iniciativas para ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis agora e eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de doar muitas vezes meu tempo ou dinheiro ou espaço para contribuir com isso porque eu acho que doar é um privilégio. Com certeza. E uma rede, né? E contribuir em rede. Com certeza. Você precisa dos outros, não tem como. Exatamente. Ó, agora eu vou partir de uma parte que eu faço assim, a gente todo quase diariamente na Vogue a gente lança perguntas para os leitores e eu vou fazer para você aqui. Já que você falou muito de Travesseiro, qual que é a sua série favorita para assistir antes de cair no sono? Friends. Olha, eu vou te falar que foi uma das que mais comentaram. Eu assisto o Maluco no Pedaço. Estou vendo todos os episódios que é aquele tipo de série que eu já vi pedacinhos mas nunca vi. Perdidas, sei. E assim, maravilhoso. Estou vendo o Maluco no Pedaço mas Friends foi assim, disparado o que as pessoas mais falaram. Porque é tão aguinha com açúcar que você deixa ali e vai. É, total. E você tem sonhado muito na quarentena? Qual que foi o sonho mais maluco que você teve nesse período? essa noite eu sonhei com um monte de árvores sendo levantadas assim, as raízes voando e tal não sei o que e a mãe de um amigo meu mora perto de Nova York e aí ele eu não contei nada pra ele ele me mandou mensagem falando que teve um tornado lá, que as árvores caíram não sei o que eu falei gente, que loucura eu sonhei com isso hoje. Sonhos de Cleo as visões de Raven ou as visões de Cleo Caraca que... Foi sinistro Mas é assim acho que tá tudo desconectado né? Assim, é meio as vagens vêm de maneiras ou de camis que a gente não não tá deixa eu ver aqui mais alguma Ah, essa foi uma que a gente fez na semana na semana passada baseada numa coluna do Felipe semana passada faz umas duas semanas baseada na coluna do Felipe Batista que é um psiquiatra pra você a cultura do cancelamento pode promover mudanças reais? Eu não sou a favor Não sou a favor da cultura do cancelamento porque eu acho que tudo é um processo de aprendizado e as pessoas têm um tempo de assimilar as coisas Obviamente eu entendo quando tem uma pessoa pública que se recusa vez atrás de vez de abrir sua cabeça de pensar de uma forma mais inclusiva eu entendo que isso gere frustração gere raiva mas eu não sou a favor da cultura do cancelamento É, eu também não sou muito não eu sou mais do diálogo acho que a gente vai caminha melhor se a conversa continuar fluindo É, eu também acho Eu sou um pouco dessa vibe E quais clichês da quarentena que você assim não aguenta mais ouvir ver ou enfim tem alguma coisa que você está meio de saco cheio Quais o que? Clichês da quarentena Me fala um por exemplo A primeira que eu pensei aqui foi dança do outro aplicativo TikTok que eu não adoro as mesmas músicas nos mesmos formatos na mesma edição de vídeo só muda o rosto da pessoa porque o formato é o mesmo Deixa eu ver se tem algum clichê Cara Eu estou de saco cheio de sentir saudade da aglomeração Nossa Nem me fala outro dia Eu acho que é um clichê Todo mundo está com saudade da aglomeração Saudade de gente de estar perto de estar junto Eu me peguei eu fiquei de folga essa semana eu me peguei assim colocando na televisão um show do Baiana System tipo que era que eu estava no canal eu falei gente eu preciso estar nesse lugar de novo cadê e a tela não dá conta mas assim você ainda quer ter esse contato próprio Um bar sentar num bar tomar uma cerveja com os amigos eu sinto falta Coisa simples contato E eu estou de saco cheio desse clichê de sentir falta disso Eu entendo Nossa a empresa fez assim muitas perguntas iguais então vou selecionar a mesma Cleo o que você tem vontade de fazer na quarentena que não dá além disso É Ah viajar eu sinto muita falta de viajar eu estava sempre dentro do avião isso é uma coisa que está cara isso era uma coisa que ajudava muito na coisa da minha saúde mental sabia está cada hora está cada hora num lugar está sempre viajando sempre em contato com gente diferente de mim e de culturas diferentes isso era tão bom mas a gente tem que esse momento de isolamento é muito importante os números estão crescendo então a gente fica só na saudade mesmo acho que está mais perto dos meus fãs também eu amo eles eu amo mesmo não é de gracinha não eu amo os meus fãs eles me dão apoio em tudo é certas partes do trabalho sinto muita falta também show que a gente estava se preparando para começar a fazer uns shows e aí eu estava super eu estava muito ansiosa mas muito adrenalizada num bom sentido para isso sabe como é assim você falou agora dessa relação com seus fãs como é que isso foi se construindo eu digo na medida que você migrou sua carreira para a parte da música como é que foi mudando essa relação ou eles continuaram ou mudaram os fãs como é que foi assim esse processo você tinha uma relação é por isso que eu falo que eles são perfeitos porque os que eu já tinha me acompanharam apoiaram tudo que eu fiz entenderam meus processos não ficaram como expectativa real do que eu ia fazer de quem eu ia me tornar coisas assim e veio muita gente nova muito legal também então eles só agregam é incrível e qual que foi a coisa mais surpreendente que um fã fez para você até hoje que tenha te marcado foi uma reunião das meninas das cleonáticas como eu gosto de dizer na frente do Projac eu estava fazendo uma novela era meu aniversário e daí eu saí e de repente elas estavam na calçada com um bolo de aniversário chapéuzinho decoração de aniversário tudo cantando parabéns aí passavam pessoas na rua a gente chamava para comer bolo com a gente foi lindo chamava para comer bolo no Projac ali na calçada mesmo no caso e seu aniversário assim de respeito né eu amei achei bem icônico verdadeira forma de amor não que demais e assim a gente tem mais nove minutinhos tá bom então vamos lá eu tinha aqui vários assuntos anotados para falar mas vamos aos poucos tá vamos fazer uma segunda live pronto combina olha já fica o convite feito está inclusive gravado essa live vai ficar salva no IGTV perguntaram aqui também temos provas tá comprovado não na próxima live você vai ter que falar então todos os detalhes do seu álbum você não pode falar agora para mim eu não posso falar eu não vou poder falar se ele não estiver muito pronto entendi já com data e tudo é porque aí é uma certa superstição que eu tenho de eu não falo até a parada está realmente existindo concreta para nunca concreta obrigada concreta você é assim você tem essa questão mística agora que você falou uma coisa sua você tem essa parada próxima de misticismo de tipo isso aqui eu não faço isso aqui eu não falo isso aqui eu não conto cara eu acho que essa parada de não falar até por exemplo se eu fecho uma parceria com alguma marca que eu adoro eu não falo antes de estar assinado mesma coisa qualquer trabalho que eu vá fazer eu não fico contando com o ovo no cu da galinha a famosa frase meu total e voltando as perguntinhas você descobriu algum talento oculto nesse período de confinamento cara eu acho que eu me tornei uma grande tiktoker olha lá o que eu fiz e apareceu maravilhoso divertido eu me tornei uma grande tiktoker a gente tem feito muito conteúdo pro meu youtube também então a gente eu descobri isso em mim tô descobrindo aos poucos acho que eu mando bem os reels do instagram eu também tenho feito muito ah essas coisinhas umas filas que dão filas tem ajudado você se diverte fazendo muito horas até sair o perfeito ou é tipo assim putz não acho que aqui vou e publiquei e vamos ver o que dá como é que você é não eu sou meio perfeccionista sou meio perfeccionista até posto alguns erros no percurso mas mas eu quero chegar até olhar o vídeo e falar nossa perfeito é isso que eu queria é é um show e o que que você aprendeu na quarentena que você vai tipo assim levar pra vida toda nossa nossa que pergunta profunda é não é não precisa de respostas prontas é assim a ter mais paciência eu espero que eu consiga levar isso pra vida toda porque isso sempre foi uma coisa que eu sempre foi uma coisa que eu quis muito eu nunca tive eu sou muito inquieta não tenho paciência é só que é muito chato você não ter paciência porque as coisas têm um tempo não adianta você ficar lá se pirando querendo que uma coisa fique pronta no seu tempo não adianta e aí eu tenho aprendido bastante a ter mais paciência acho que o autocuidado também falando em autocuidado como é que você tem alguma alguma prática que você deixou completamente de fazer eu tenho uma uma amiga grande que ele disse uma chamada na IT que ela fez ela é youtuber ela fez outro dia um vídeo que eu fiquei muito pensando que era sobre por que que eu não estou me depilando na quarentena e eu tô de boa com isso tem alguma coisa que você tem feito que você fazia sempre que você parou de fazer e que tá tudo bem ou algum hábito de autocuidado seu que que você adquiriu nesse período eu tinha uma coisa que eu fazia bem esporadicamente que era passar vinagre no cabelo e é muito bom pelo menos pro meu eu não sei se tem algum fundamento mas foi uma coisa que minha mãe me ensinou e eu comecei a fazer e vi toda a diferença e agora toda vez que eu vou lavar o cabelo eu passo vinagre é uma bobagem assim mas é uma coisa que eu tenho feito bem mais do que eu fazia antes não mas vinagre tá em vários cronogramas capilares não é? é total acho que exercício físico também que tipo de exercício? fogo ou é no totelo? eu tô fazendo aquele choquinho com a Tecfit que é uma uma marca acho que é uma marca disso e e às vezes dou uns tiros corro um pouquinho é eu adoraria conseguir correr ainda não consigo porque assim no caso não tenho fôlego correr de máscara também não dá mas quem sabe quem sabe de máscara é mais complicado mas até porque você tá isolada você tá numa casa você tá numa casa de campo como é que como é que tá o seu ambiente aí? não eu tô numa casa de cidade mas dá pra eu dar uma corridinha dentro dela ah boa pelo menos tem um um espacinho aí né de é que assim tem essa coisa de ficar trancado acho que apartamento você sente muito mais esse nossa sim casa né casa tem um outro lugar assim tem respiro né exatamente exatamente ó como a gente tem só três minutinhos eu vou selecionar aqui as últimas perguntas das pessoas que estão super ativas nessa live vamos lá nossa muita gente falando como Cleo teria uma autoestima baixa ela é tão maravilhosa eu também acho que é maravilhosa ai obrigada pessoal você inspirou assim é um fato poxa obrigada isso me ajuda muito isso me ajuda com a minha autoestima saber que outras pessoas se inspiram na sua trajetória é ah simplesmente Cleo apareceu que é uma das minhas das de fã clube que eu amo vamos lá ah perguntou se você se maquia todos os dias agora veio todo mundo calma aí que se não vão me matar o universo Cleo amigo Cleo chegou geral agora você se maquia todos os dias não não eu por exemplo não me maquiei hoje passei só um vermelhinho aqui pra dar uma saúdezinha entendeu não tem muito mas maquiagem mesmo não faço todo dia não mas eu amo eu vejo muito vídeo de maquiagem é uma delícia assim nesse momento também fazer né perguntaram qual foi a personagem que mais te marcou na sua carreira eu não consigo escolher gente é igual escolher filho isso eu não sei se eu consigo escolher mas foi tudo muito marcante assim Salve Jorge foi muito marcante pra mim eu fiz uma viagem pra Turquia que mudou minha vida é é operações especiais eu vivi uma policial super honesta já vi várias vezes que eu que eu também mudou muito minha vida a rotina de exercício físico é nossa cada um teve uma importância muito difícil escolher um é um demais é gente tem é todo um processo nossa vamos lá muitos e muitos comentários deixa eu selecionar aqui a última pergunta olha aqui na verdade não é uma pergunta mas eu acho que é um ótimo jeito de a gente terminar esse papo sonhar com a árvore voando significa crescimento com a pessoa pras outras eu acho que a gente poderia ficar com eu vou acreditar gostei 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 tem uma coisa nova que eu quero falar que eu lembrei também a minha coluna pra própria Vogue que vai estrear no fim do mês exatamente era o último ponto que vai dar antes da tchau gente vocês que estavam falando tem tanta gente aqui perguntando quero mais Cléo quero mais Cléo gente eu vou ter uma coluna na Vogue desculpa conta pra mim eu fiquei sabendo eu dei um berro em casa sozinha ninguém ouviu mas eu dei um berro em casa a gente ficou muito feliz com esse espaço de ter você falando ecoando enfim um espaço completamente né enfim e eu pude escolher as pessoas então vai ter Thelminha vai ter Negra Li vai ter Zezé Mota tem o pessoal do Alma Preta Jornalismo que é uma conta que eu amo no Instagram o Rodney William tem muita gente legal vai ser incrível é demais ele me ensinou tudo que eu sei sobre a apropriação cultural com ele ele é demais ele fala muito bem sobre isso e assim como é que vai ser conta pra gente como é que vai ser essa sua coluna o que você está planejando além dos convidados especiais que lado seu você quer mostrar enfim conta pra gente como é que vai ser pra quem chegou agora então avisando Cléo é a nossa nova colunista da Vogue maravilhosa Ah, eu acho que é um novo lado assim de me ver entrevistando pessoas que eu admiro que eu gosto acho que as pessoas que eu escolhi tem a ver com os meus interesses reais então é uma forma de me conhecer através disso também eu gostei muito de ter liberdade pra escolher as pessoas sabe e acho que a Vogue é um lugar muito importante então é legal aqui a gente poder tratar de racismo machismo lgbtqfobia coisas realmente importantes pautas urgentes pautas urgentes é assim o que tem que continuar ecoando e falando eu converso sempre sobre essa questão de representatividade de construir novos imaginários o quão importante a gente estar tendo conversas como essa de quebrar padrões estéticos que ninguém é perfeito que todo mundo tem dia bom e ruim e tudo bem então assim super muito 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 feliz de ter você nessa com a gente eu também muito muito mesmo muito obrigada pela forma como vocês me receberam não assim vai ser uma construção muito linda já está sendo com essa primeira live e logicamente a primeira de muitas lá mesmo porque já está agora vai estar pertinho da gente muito mais tem assim obviamente a gente não vai falar tudo mas dá um gostinho do que vai ser a sua primeira coluna para quem já quiser começar a acompanhar a primeira coluna eu acho que vai ser com a Zezé Mota e a gente fala muito sobre ela fez uma ocupação no meu Twitter também que foi super importante a gente fala muito sobre a história dela que é uma história ampla rica plural de muito tempo no Brasil ela viu muita coisa política muita coisa cultural muita coisa social no país ela teve relações próximas com pessoas muito importantes então a gente vai falar um pouco sobre ela que linda seja muito bem-vinda Cléo obrigada obrigada a vocês ó vou abrir só os comentários para o pessoal poder te dar um tchau eu queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou um beijo especial para os meus fãs sempre obrigada por vocês me acompanharem por vocês terem paciência comigo por vocês estarem sempre aí me apoiarem eu amo vocês então é isso gente Cléo Nova colunista da Vogue acompanhem no nosso site seja mais uma vez muito bem-vinda obrigada mais uma vez para a gente beijo ó faço um vídeo sem braço virtual já que a gente adorei beijo até a próxima Cléo um beijo obrigada